É, chulo né, de novo vai com chulo Essa é a hora que diferencia os homens dos monelos Bandida só se envolve com o bandido Gosta do perigo e o perigo é nóis Bandida só se envolve com o bandido Gosta do perigo e o perigo é nóis Quem é não se divulga, ela reconhece pela voz Quem é não se divulga, ela reconhece O crime é quem, o crime é quem, o crime é nóis Quem é não se divulga, ela reconhece pela voz Quem é não se divulga, ela reconhece pela voz O crime é quem, o crime é, é nóis O crime é quem, o crime é, o crime é nóis Odiado por eles, desejado por elas Mas então cara de bandido, breque de VT Lacradão nas tatuagens, cheio de passagem Quem conhece sabe, o sonho das bebês Se é bandida elas querem se envolver Se é criminosa elas querem se envolver Elas querem o que, a sensação de poder Elas querem o que, a sensação de poder Elas querem o que O crime é quem, o crime é quem, o crime é nóis O crime é quem, o crime é quem, o crime é nóis O crime é quem, o crime é quem, o crime é nóis O crime é quem, o crime é quem, o crime é nóis Nós é bandido, nós até tem umas passagem Tudo tatuado, picadilha de madraque Nós é vida louca, cê sabe moça Nosso passado é tenso, então senta nessa porra Bafouro todo meu bico Só quer me dar porque agora eu virei bandido O crime é quem, o crime é quem, o crime é nóis O crime é quem, o crime é quem, o crime é nóis O crime é quem, o crime é quem, o crime é nóis, caralho O crime é quem, o crime é quem, o crime é nóis Quer noite de crime, quer adrenalina, moça Quer ficar com o pai, guardar minha gloquina Mas chata, cê segura firme, não é assim que se a BT brotar Vou te levar no jet, na vila natal pra cê ver os AK Nós é bandido mesmo, do jeito que elas gostam Cara de marém, palhaço no peito e nas costas Bebê não se ilude, com a espessura do cordão Na mídia sobre quem, no off pula o mansão O crime é quem, o crime é quem, o crime é nóis Postura sem bate, de bandido mete pensante Cheio de fragante, no toque do melhor poçante Atacando os atacante, tacando fogo no canque Cheiro, caça e liconado, eu tô pela rua desde ontem Lidão, trajada, onde o Hugo Boys Nós é o desejo dele, o pesadelo do boy O crime é quem, o crime é quem, o crime é nóis O crime é quem, o crime é quem, o crime é nóis O crime é quem, o crime é quem, é nóis O crime é quem, o crime é quem, o crime é nóis Não é toda vez que eu tô no bailão De teve acerto eu vou sair pra rua Então liga a BB, vê se localiza Perdido no mapa, tô pela matru Nós tá de glock, na cintura Nem vou atrás, elas que procuram Se me ver passar, ela joga bunda Pede passar, gosta de aventura Se me ver passar, ela joga bunda Pede passar, gosta de aventura O crime é quem, o crime é quem, o crime é nóis O crime é quem, o crime é quem, o crime é nóis O crime é quem, o crime é quem, o crime é nóis O crime é quem, o crime é quem, o crime é nóis Senhoras e senhores, escuta com muita atenção Porque é a primeira vez que nós divulga O crime é nóis, baby O crime é quem? O crime é quem? O crime é nóis O crime é quem? O crime é quem? O crime é nóis